Eu, galera, beleza? É o Coro aqui trazendo mais um vídeo de DripCraft pra vocês. Sejam bem-vindos a essa série linda, maravilhosa, gostosa, cheirosa, onde a gente tá mexendo com muitos mods incríveis e construindo muitas coisas legais com nossos amigos youtubers aqui. 20, pra ser mais exato. E galera, no vídeo de hoje a gente vai trabalhar em Drip City. Sim, finalmente nós vamos fazer a nossa loja de lã. E eu não vou fazer sozinho não, eu vou fazer junto com o Mano Lajota. Então você que já é de casa e já tá curtindo a série, não esquece de deixar aquele like maroto. E você que é novo e acabou de conhecer o canal, se você gostar do conteúdo, não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Então bora pro vídeo. Whee! Então vamos falar sobre a loja de lã? Whee! Vamos, galera. Ai, tá tão legal. Há alguns episódios atrás, o Elquinho deu uma de prefeitinho e deu uma organizada nessa área aqui. E aí a gente liberou esse espaço terreno ocupado, Elcor, para construir a nossa loja de lã. Quem viu o vídeo sabe que eu já tinha meio que planejado a estrutura dela e eu fiz toda ela nos blocos Vanilla. Mas, galera, eu transformei aquela coisa legal, mais ou menos bonita, em algo lindo, com a ajuda da galera em uma live. E, ao todo, já foram seis horas trabalhando nessa construção. E, gente, eu tô muito motivado, porque, assim, eu gosto de construir. Mas eu gosto muito mais ainda quando eu construo com alguém junto comigo. E o LG tem me ajudado demais nas construções. Então, eu realmente decidi fazer dessa vez uma construção especial para agradecer ao apoio que vocês têm dado e também para deixar a cidade mais bonita. E aí, com isso, a gente vai incentivar a galera a trabalhar mais aqui em Drip City, tá bom? A gente quer focar em Drip City para que ela cresça e para que todo mundo venha fazer várias coisas aqui, várias lojas, eventos e que a gente veja muita coisa rolando aqui nessa área do servidor. E a construção de hoje, galera, vai exigir, além de habilidade, planejamento, coragem. Sim, porque... porque eu decidi usar os blocos do Elemental Craft para fazê-la, porque os blocos são muito lindos. Quais blocos, Elcor? Quais blocos? Estes blocos. O problema é, como faz esse bloco? Como faz? Faz assim, ó. É... um... É... Dois... E se eu disser que a gente vai precisar de, tipo, uns 450 blocos desses? Como eu vou fazer isso de um jeito eficiente, rápido e que eu não fique maluco? Simples! A gente vai criar novas máquinas do Elemental Craft, porque eu descobri finalmente como automatizar a produção de um monte de israelitas. O que é que tem aqui, gente? E a resposta para este mistério é a Fire It, que vira, junto com outros blocos, o Improved Element Binder. Element Binder? Binder? Bindros? Que isso, Elcor? Isso aqui, ó. Element Binder. É onde a gente usa para craftar as coisas. É a crafting table do Elemental Craft. Porém, tem uma versão dele tunado! Tunado, galera! Que é muito rápido! E você que tá acompanhando a série sabe que tem uma torneirinha que permite tirar blocos de algumas máquinas do Elemental Craft. E desse bicho aqui, ó... Dá! Eu não sei se dá, gente. Tá meio fora de lugar a torneirinha. Bom, a gente pode testar. Tá... Vai... Opa! A torneirinha tirou o bloco. Beleza! Porém, esse bicho é muito lento! Ele é muito lento! Agora, esse garotão aqui, o Improved... Olha, olha só, gente. Olha só que mágico! A gente vai colocar ele aqui... Aí a gente vai pegar a nossa torneirinha... Vai colocar ela aqui... Aí a gente vai colocar ela pra baixo... E aí, olha a mágica! Ô, moleque! Olha lá, gente! Tá, só que tem um detalhe muito importante. Preste atenção. Isso que eu tô fazendo é uma gambiarra. Tá vendo que tá funcionando? Isso aqui é um Element Binder. O Binder é a crafting table. Isso aqui é um Element Infuser. O Infuser, ele só infunde elemento. Só que, mano, o Improved Binder, ele também funciona como um Infuser. Ou seja, ele faz as duas coisas. Tá, se ele faz as duas coisas, a gente pode usar ele pra fazer a coisa que a gente quer fazer mais rápido. E a questão é, será que a gente consegue fazer os blocos entrarem automático nele? Quem viu que a gente fez uma fornalinha automática que duplica minérios, sabe que a gente consegue colocar itens dentro de máquinas. Isso aqui é uma máquina. Isso é um Infuser. Ele funciona com funil? Talvez funcione, mas eu não vou nem testar. Vamos colocar os itens direto nessa máquina bolhada. O Elcor tá animado hoje, tá, gente? Porque eu vou construir um bagulho muito lindo! Ah! Então vamos lá. Crate. Aí vamos lá. Cano. Aí vamos lá. Saída. Opa. Aê, beleza. Ah, ui! A gente pode fazer o seguinte, ó. Gambiarra, gente. Eu tô falando, é uma gambiarra. Ela ajuda, mas ela não é perfeita. Ó, os bloquinhos vão vir. Tu, 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 tu. Ué, cadê os bloquinhos, Elcor? Parou, gente. Por quê? Qual que é o grande lance? Esse cano, ele é muito rápido pra máquina, entendeu? Ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Ele é muito rápido. A minha mão vai na boa. Agora o cano, ele é rápido demais. Porém, tem um detalhe. A máquina tá quase sem energia. Olha só a quantidade de cristal que eu tenho. A quantidade de ferrinho infundido com água que eu tenho. Tudo isso, galera, eu já fabriquei usando essa máquina Improved. Essa máquina bolada. Então eu tô conseguindo produzir os itens muito mais rápido. Ah lá, galera. Tá funcionante, ó. Ó, ó, ó. Tá funcionante, entendeu? Tem uma hora que a máquina para. Tem uma hora que ela entope. Porque vem item demais. Mas ela funciona por um bom tempo sozinha. O que é suficiente pra gente. Tá ótimo. Daqui a pouco a gente junta as 400 pedras. Só que pra fazer essas pedras todas eu preciso de pedra lisa. E eu não tenho tanta assim. Como assim, Alcor? Você não tem pedra? Não tenho tanta aqui. Mas eu tenho muita pedra em outros lugares e eu vou buscar. Eu tô muito animado pra fazer a construção de hoje, gente. Porque é uma construção onde a gente vai utilizar praticamente todos os mods que a gente já trabalhou aqui. Pra produzir os blocos. Por exemplo, a nossa Rainbow. Toda a parte do Elemental Craft. E acho que esse é o grande diferencial dessa série. Pra mim, que tô habituado a trabalhar muito com construção. É utilizar os mods pra fazer coisas diferenciadas. Grandiosas e incríveis pra vocês. Então, eu estou muito feliz de estar jogando com mods. E eu espero contar com o apoio de vocês sempre como vocês têm feito até aqui. E por favor, se você puder comentar bastante com sugestão. E o que você tá achando sobre os vídeos. Eu agradeço demais. E não esquece de deixar o like também. Bom, eu vou esperar as pedras se fazerem ali. Tem uns zumbis circulando. Vou dar uns tapas neles. E a gente já volta. Ô, moleque. Galera, é com muito orgulho que eu digo pra vocês que nós fizemos todas as pedras. Na moral, eu fiquei muito feliz de conseguir automatizar essas máquinas. Sério, sério. E inclusive, inclusive. Vai vir uma novidade por aí em relação às máquinas do Elemental Craft. Que eu acho que vocês vão gostar muito. E tem um pouco a ver com uma coisa que o LG tá fazendo. Pra gente conseguir ficar mais rico. E ter mais bloco de construção. Então, eu fiquei ligado no canal dele pra você entender. E aí, logo, logo, vocês vão saber o que o Elemental Craft vai ter a ver com essa coisa que o LG tá fazendo. Beleza, galera. Vamos atrás dos outros blocos. Porque tem bastante coisa diferente que a gente vai usar nessa construção. E eu vou precisar de bloco de concreto cinza. Então, eu vou precisar de corante preto. E uma pessoa que tem corante preto aqui no servidor é o Pedrux. Vamos falar com ele. Galera, a casa do Pedrux, ou melhor, o laboratório dele, ficava nesse lugar. Ali, o garoto. Olha, ele tá de bichinho, mano. E aí, Pedrux? Opa, e aí, Elcão? Tá bom? Tô bom. Ô, Pedrux. Você me pegou numa hora desprevenido aqui, velho. Tô fazendo umas reformas aqui nesse lugar. Tô vendo. Legal, cara. Reformas são boas. Ah, Elcão, já que você é um construtor nato, velho, eu tenho depois pra te mostrar o projeto da minha casa, mano. Só aguarda, só aguarda. Você vai ver. Tá bom. Tô ansioso. Quero ver. Você manda bem numa construção aí. Mas aí, o que você tá fazendo aqui? Então, eu soube, por algumas fontes confiáveis, que você tem muita tinta preta. Ah, eu tenho mesmo, velho. Chega mais aqui. Eu queria comprar. Ó, primeira vez que eu vou entrar no seu laboratório. Oi, louco. Oi, louco. Tá meio bagunçado, tipo assim, falta organizar muita coisa. Mas aqui eu já deixei esses botanipotes crescendo, essa florzinha preta aqui do Botânia, e eu tenho tudo isso aqui, velho. Caraca. Tá, e é só craftar tinta com ela? É, pra você craftar tinta com ela, é o seguinte. Você vai pegar ela, aí colocar na crafting table, e aí ela vai dropar duas pétalas. Tá, tô vendo aqui. Então, com uma flor, você crafta dois packs de pétalas. Tá, e depois? Aí, você pega esse negocinho daqui, ó, que é esse pesto. Ó, esse aqui. Aí você mistura os dois na crafting table, aí ele vira o corante preto do Minecraft. Tá, deixa eu testar aqui, então, pera. Primeiro eu tenho que fazer a pétala, aí eu coloco aqui, coloco esse pesto do Botânia. Ah, virou o corante preto. Boa, boa. Então, tipo assim, uma florzinha dá dois packs de corante. Isso é muito bom, é prático pra caramba. E quanto que você me vende uns, sei lá, uns dois packs de corante? Dois packs de corante? É, ou mais. Ah, velho. Cinco, dá cinco. Cinco? Não, um real, um real. Um real, um real. Tá, eu vou buscar, então. Ó, eu peguei um pack já, eu vou buscar o dinheiro. E, Pedro, outra coisa. Você andou pirulitando pelo Andy, né? Aham. Você tem shulker box? Shulker box não, casca de shulker. Casca de shulker, velho, olha só. Eu catei algumas porque eu não foquei muito em catar isso, mas tenho 19. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer cincão, você me dá essas 19 cascas de shulker e mais os dois packs de corante? Ah, pode ser. Pode ser? Então, beleza, já volto. Galera, eu peguei o cincão aqui, ó, tá na mão, vamos entregar lá pro Pedrux. E, galera, sabe por que eu quero as cascas de shulker? Porque eu quero fazer um upgrade nas crates pra carregar elas que nem shulker box. Gortei, Pedrux. Ó, cincão. Cara, tu tá aí, tu vem comprar as coisas e não traz nem, sei lá, um ender chest, um ender pearl, nem nada assim, velho. É, então. Ó, vou te dar aqui o teu um pack de corante, você já pegou um, né? Já, já peguei um. Aqui, isso aqui também é shulker box. E de brinde, só isso aqui pra você, mano. Caraca, é aquela bolsinha que funciona que nem ender chest? Aham, isso aí, aí você coloca o seu dinheiro aí dentro, mano. É melhor pra você, pra você não ficar voltando pros lugares. Valeu, Pedrux, muito obrigado, cara. Melhor brinde. De nada, mano. Compre sempre aqui as coisas com o Pedrux e é isso aí, mano. Pode deixar, eu volto aqui sempre que eu precisar de alguma coisa. Valeu, Pedrux. Valeu. Valeu. Tá, galera. Corante preto tá na mão. Agora a gente vai precisar de um pouquinho de areia e um pouquinho de gravel pra fazer concreto. Não é muito, se eu não me engano. É só pro telhado, galera. Na verdade, dois telhadinhos da construção. Então eu acho que uns três packs e bobear dá. Bom, nossa, eu já tenho bastante areia e concreto a gente faz fácil aqui no servidor, porque é só tacar dentro d'água, não precisa fazer a betoneira nem nada. E tem uma montanha por aqui que eu já tô meio perdido, porque tá naquela fase do dia que meio que fica com uma neblina. Essa montanha aqui, que ela é toda de gravel. Ô, montanha boa pra pegar gravel, gente. Pronto, galera. Ó, peguei bastante areia, bastante gravel. Já temos corante. Eu acho que já tá safe a questão do telhado. Vamos lá. Quais são os próximos blocos, então, que o Alquinho precisa preparar? Ó, galera, eu falei que eram uns três packs que a gente usar. Eu vou fazer um pouco a mais, né? Sempre é bom fazer a mais, porque... Melhor sobrar do que faltar. Pronto, quatro packs. Beleza. Eu quero montar uma crate que tenha todos os blocos que a gente vai usar pra testar esse negócio do upgrade da crate Shooker Box. Porque, mano, imagina uma Shooker Box do tamanho de uma crate. Que absurdo. Ah, Alcor, mas a mochila é melhor. A mochila com upgrade, realmente, acho que vai caber mais item do que na crate. Mas eu quero brincar com esse negócio de crate. Então, deixa eu ver aqui. Que eu tô precisando de um tal bloco aqui, ó. Esse aqui, gente. Vamos lá. Pegar metadinha aqui do LG. E vamos fazer, então, um upgrade de Shooker Box para uma crate. Eu tô curioso pra saber o que vai rolar. Eu vou comprar uma Shooker Box, ou melhor, duas Shooker Box lá no Nonô. Aham, 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 aham. Olha só. Olha só a minha bolsinha, gente. Cinco pila. Duas por cinco. Vamos lá. Uma. Opa, não. Pera, peguei três. Oh, oh. Beleza. Duas, gente. Safe. Agora já vamos testar aqui, velho. A gente coloca uma aqui. Dentro dela a gente vai colocar outra. E a gente vai colocar um upgrade de Shooker. Aí a gente vai colocar esses blocos. E a gente vai quebrar ela aí. Ah, moleque. Ah, não. Ah, não. Ah, gostei muito. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Não, não vou fazer não. Ah, eu tô empolgado. Na verdade, eu vou fazer mais alguns desses upgrades pra deixar guardado pra quando eu quiser mover crate. Que, mano, sempre que eu movo crate usando a Cardboard Box, eu clico onde eu não quero. Eu quebro o A-Stone, Cardboard Box é mó perigoso. Eu sou muito desastrado pra usar elas. Galera, tô enchendo a Shooker com o upgrade. Ah, isso é tão legal, gente. Ah, moleque. E, mano, vai bastante bloco na construção, viu? Parece que não, mas vai. Eu tô procurando meu Bunny Meal aqui. Pera aí. Bunny Meal aqui. Porque vai o Spruce, vai um monte de outras coisas. O problema são as mildezas, cara. Olha, os blocos em grande quantidade, vai bem. A gente pega rápido. Agora, as mildezas, cara. Ah! Sabe, às vezes tem, tipo, 10 bloquinhos de um, 5 bloquinhos do outro. E, ai, nossa, isso é desesperador, gente. Desesperador. Mas vamos lá, vai dar certo. Eu tô empolgado porque a construção ficou muito bonita. Muito bonita. Vocês vão ver, vocês vão ver. Vocês vão ficar impressionados. Galera, eu acho que eu já peguei tudo. Ou pelo menos 99%. Porém, tem um detalhe. Eu quero uma folha específica pra fazer essa build. E, ai, eu vou mostrar pra vocês qual é o grande poder dessa crafting table que o Bruninho me deu. É uma crafting table que descrafta coisas. E essa bússola da natureza é feita com sapling. E pode ser usada qualquer sapling pra craftar isso aqui. E, ai, eu consigo descraftar ela gerando qualquer sapling. Aê, beleza. E, ai, eu clico aqui, ó. Orchard Seprem. Que é justamente a planta que eu queria. Então, eu fiz uma bússola com as madeiras que eu tinha. Com os itens que eu tinha. E descraftei ela pra conseguir itens que eu não tinha. Isso é muito da hora, né? É por isso que a Uncrafting Table é um artefato tão poderoso da Twilight. E eu fiquei muito feliz que o Bruninho me deu uma. E pra mim, que gosto de construir, decorar, de usar umas plantinhas diferentes e tal. Mano, é muito útil esse item pra conseguir os bagulho de uma forma que não exija roletar pelo mundo inteiro. E, caraca, que árvore bonita. Gente, inclusive tem uma florzinha branca. Ai, que bonitinho. Caraca. Caraca. Ô, louco. Mano, gostei demais. Tá, agora vamos derrubar isso aqui. Tomara que caia tudo de uma vez, né? Não, 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 não. Pera aí, eu quero as folhas. Eu quero as folhas. Beleza. Ih, galera. Não, não, não. Eu quero, eu quero... Ah, não veio. Será que eu tenho que usar tesoura? Tá, essa aqui veio. A outra virou uma maçã. Nossa, 27 maçãs. Caraca. Ó, eu quero com... Aê, beleza. Com a tesoura dá. Sabe o que isso quer dizer? Que eu vou precisar de uma tesoura do Silent Gear bolada. Depois a gente conversa com o Dan Hickel ou com a Yu pra resolver isso. Mas antes deixa eu fazer um teste sem o Vayner. Não. Caraca, velho. Bolou. Galera, tá pesada aqui no servidor. Tá. Com a folha não dropa e com a tesoura dropa. Que diferente, né? Olha que a minha folha tem Silk, hein? Ela foi feita pra pegar folha. Mas tá bom, tá bom. Galera, acho que temos tudo, cara. Tudo, 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 tudo. Se faltar alguma coisa vai ser muito de boa. Vai ser muito rápido de pegar. Então agora eu vou levar essa caixona cheia de bloco de construção lá pra Drip City. Vou catar o LG. Vou levar pra lá e a gente vai construir. Ah, moleque! Mano, a construção é muito bonita, gente. Por isso que eu tô tão empolgado. Eu quero saber muito a reação de vocês. Então comentem muito nesse vídeo. Bom, galera. Tamo aqui no local da construção. Eu só tô esperando o LG chegar. Ele disse que já tá vindo pra cá. Cadê o menino agora? Atenção, cuidado. Chegando aqui do helicóptero. Na guerra. É ele. Olha lá, Jota. É o Mata Tudo. Ele vai ganhar a guerra aqui, bro. Eu vou te mostrar aqui. Ai, ai, ai. Responda rápido. Você é do nosso time ou não? Sou, sou do time do... Ai, ai, sou sim, sou sim. Tá. Oi. Oi. Preparado pra construir? Sim! Yeeeem! Oh! Construção. Oh, e lá, Jota. Eu tô bem animado pra essa construção. Porque, tipo, eu me empenhei muito pra deixar ela bonita, sabe? Ai, eu tô, tipo, uuuuh! É o que? Eu vou ter que mandar o papo aqui na honestidade mesmo? Tu fez um bagulho bom. Tu fez um bagulho bom, mano. Tu fez um bagulho bom, moleque. Então bora, 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 bora. Então vamos construir, galera. Uhul! Atenção telespectadores, vocês não acreditam o que aconteceu aqui, nessa avenida mesmo, agora, passou um gato. Ó, ó, de novo, cenas inéditas, passando um gato, ó. Um gato passando, um gato passando. Mentira, gente, terminamos a construção, tá? É, isso mesmo. Terminamos a construção, galera. Sem muito suspense. Lajota, o que você achou? Eu achei muito legal. Eu gostei muito, eu gostei muito que usou madeira colorida e roxo. Mano. E todas as cores. E fofo, eu gostei muito. Eu adorei essa construção. E sabe o que eu pirei mais quando eu tava projetando essa paleta? Que a madeira colorida ficou parecendo um tijolinho, não ficou? Ficou, né? E eu falei pra você, né, no começo, eu amei essa madeira, só que eu não achava que dava pra usar ela em nada. E você deu um jeito de deixar e colocar bonita ela, né? Nossa, ficou muito bom. Eu achei essa construção uma das mais bonitas que eu já fiz no Minecraft, você sabia? Ô, louco! Ai, 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 eu adoro, eu adoro, eu adoro. Ok, ô, louco, hein? Bom, então terminamos, galera. É isso. Ó, vamos ver a lateral aqui. Essa lateral, antes de eu mudar a paleta, eu tinha achado tão feia ali, gente. Mas, ó, ficou muito bonita. Ela veio, eu achei, ela é imponente, né, aprendi essa palavra com você, tá? É muito bonita, né? Tipo, você olhar pra ela e falar, ô, aqui tem um bagulho doido. Aqui tem um bagulho doido, o que que é? Vou ver. Aham. E, ó, outra coisa que eu pensei bastante na hora que eu projetei ela, é que a gente consegue ver ela daqui, tipo, e a gente não prejudicou nenhuma outra loja colocando ela na frente, já que ela é gigantona, entendeu? É verdade, né? E, ó, até de costas, ela é bonita, né? Tipo, ela é quase igual de frente e de costas, né? Porque aqui sabe que não tem uma entrada, então, tipo, uh, tem mais uma condorida, é uma loja de lã, né? Vou pra lá. Exatamente. Então, tá. Bom, terminamos, galera. É isso. Muito obrigado pela ajuda, LG. Sempre bom consumir com você. E eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, galera. Se vocês gostaram, passem no canal do Lajota, deixem aquele gostei aqui e não percam os vídeos aqui do canal. Todo dia tem vídeo aqui, tem vídeo no canal do Lajotinha. É nóis, Lajota. Manda um tchau aí. Falou, valeu, tchau, tchau. 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 Tchau.